Não sei, sei como... Eu tenho um amigo meu lá que gosta do que eu... Ele gosta de pôr essas coisas no YouTube que ele tem, sabe? Essas visões assim... Bom dia! Ó, aqui é a estrada que passa aqui no meio do sítio. Aqui nós vamos sair lá em Frutuoso Gome, aí depois nós pegamos uma estrada federal e pega depois uma outra estrada e vai sair lá em Martins. Onde eu estava. Lá em cima da serra. Entendeu? E ela passa por aqui e vai embora. Passa pelos... Continua aqui por dentro do sítio e vai sair numa cidade chamada Lucreça. E aqui é o sítio. Tá vendo? Aqui é simples a entradinha. Tá vendo? Aqui tem um cochete. Aqui tem um cochete. Tá vendo? Você gruda ele aqui. Esse negocinho aqui. E aqui aí começam as coisas. Tem a casa aqui da minha cunhada. Tá vendo? Aqui tem um juazeirão ali debaixo. Tem umas árvores aqui. A gente passa a tarde aqui. Aqui é a casa da minha cunhada. Ali tem mais duas casas. A casa da minha sogra. Essa aqui é a casa... Uma casa que a gente fica aqui de apoio. Tá vendo? De apoio aqui no sítio. E depois dessa casa aqui... Tem a casa da minha... Depois dessa casa de apoio aqui... Aí tem... Aí tem... A casa da minha sogra. Lá no fundo. Só que ela já tá velhinha. Ela fica aqui com a minha cunhada. Mas... Mas... Ali no fundo. Atrás desse petzeriguelo aqui, ó... Tem a casa dela. Tá vendo? Então é isso. Aqui tem... Três cisternas grandes. Cada casa tem uma cisterna. Construídos pelo governo. E aí é o sítio. Tá vendo? Aqui esse sítio é de... Município de Frutuado. Ó... Hoje eu comi um monte de machixe daqui que eu colhi hoje. Tá vendo? Ó... Ó... As pés de... De goiaba. É diferente daí as goiaba. Eu vou levar umas sementes. Vou ver se eu levo. Até deixei ali, ó... Tá vendo? Que eu vou tirar pra ver se eu levo pra plantar aí. Porque essas goiaba aqui é diferente. Entendeu? Aqui ó... É... Girmun. Tá vendo? Pézinho de Girmun. Aí não tem Girmun ainda não. Pézinho de acerola. Ó Betinho. Aqui choveu. Já deu uma chuva boa. Tá tudo verde. Os pés de acerola. Os pés de acerola. De ciriguela. Tá cheio de ciriguela. Cheinho. E não para de... De dar a ciriguela. Ó... Tá vendo? Ó... Tem até um cachorrinho ali ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha o salguinho, tá vendo? Tem um padrão de tamanho só. Tem 60 mil sementes nesse saco. 60 mil sementes nesse saco. E ela vem toda num padrão só de tamanho. Por quê? Porque ele é feito pra você plantar na plantadeira. Então aqui já vem dizendo aí. Tá contado? Ele aqui já vem dizendo. Pronto. Qual é a Pro 2? Ele aqui vem dizendo, porque aqui não tá dando pra ver direito. Pronto, aqui vem dizendo até qual é a peneira que você usa na plantadeira pra botar ele, pra plantar. Que legal. Entendeu? Por isso que eu disse a você que ele vai... R1? É. Aqui é a peneira. A peneira R1. PJ, né? Sei lá o que é isso. R1. R1. Peneira R1. Olha, Alberto. Beleza? Olha aí, ó. Tem uns patos pra nós comer. Uns pintinhos. Tem umas galinhas lá pelo fundo ali. E aí, gente? Boa. Tudo bom? Olha que legal, hein? Aqui nós temos umas farturazinhas de algumas coisas. Olha assim, os pés de seriguela aqui estão cheios de seriguela. Rapaz. Mas é seriguela. Aqui não acaba mais. Olha. E é enorme esse pé de seriguela. Tem uns quatro aqui. Tem esses outros aqui. Tem outros lá pra cima. Que delícia, hein? Tem até aqui o pé. O pepe aqui, ó. Deitado, tá vendo? Tem o pepe. E ali, ó. Tem sombra que não acaba mais aqui no Rio Grande do Norte, no nosso estado, no município da cidade de Candé. Aqui, ó. Camarada aqui, ó. E aí, mano? Colhendo aí umas... Asserolazinhas aí pra tomar suco. É bom, né? Bom. Toma um suco de acerola. Tá vendo? Suco, beleza, ó. Tem acerola aqui que não acaba mais. Tá vendo? Aqui o pé de goiaba. Tem um canavialzinho aqui, ó. É da hora. Olha. Tudo pronto pra colher. Fazer aqui um caldo de cana depois aqui. Ó. Ah, que delícia. Viver no sítio é outra coisa, né? Ó o tamanho desse chiqueiro aqui de galinha. Ó. Vai lá daquela ponta aqui. Esse chiqueiro é mais ou menos uns 40 metros quadrados. Por aí. Uns 40, 50 metros quadrados. Uns 40 metros quadrados. Tem mais ou menos... Mais ou menos 20 por 25. 20 por 25. Oxa. 40 metros quadrados que nada. Vai lá no chão. Feta latada. Cereguela. Olha. Olha. Opa. Oi. Oi. Você pode não pôr com o saco de cana de cana. Oi. Diário. Opa. 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 Aí, ó, aí tem coisa boa Do norte, ó Acabamos de tirar aqui dois baldão de De manga Um de De limão quase cheio Tem, tem Manga lá embaixo também Né, Josué? É Esse aqui é meu amigão, ó Esse cara aqui Corre atrás de tudo aqui, ó Resolve toda parada Manga pra gente chupar aqui quase uma semana Tá vendo? Aí, Alberto Aqui uns dez Uns dez não, mas uns sete Quilos de seriguela Colhi todinha hoje do pé Também Eu devia ter tirado a foto do pé Pra você, mas Tinha tanto seriguela que você olha É a seriguela Ó o tamanho delas Ó Chá grande Granduna Que coisa Que delícia Olha 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 aí, ó Aqui é fartura, tá vendo, ó Só coisa boa De Mossoró Tá vendo, ó Aqui é O negócio aqui é É, é, é pra Pra gente Você vir aqui morar aqui, hein Ó Tá de Mossoró Olha, Roberto Que coisa Boa Que delícia, Roberto Eita Eita Que delícia Que já acabou, hein Você nem imagina Como ela é docinha Olha Tirei do pé agora Nesse instante Aí, ó O vídeo Beleza Quer ver a macaxeira Lá do outro lado Aqui, ó Aqui, ó Macaxeira Na porta de casa Tá vendo, ó Isso aqui é macaxeira Eita Que mandioca Tá cheio, gente Ó Aqui, Thiago Thiago É engraçado Mas tem mandioca junto também Não é só macaxeira não Aqui Thiago Thiago Ô, Thiago Thiago Mas tem Tem mandioca junto Vem ver aqui Um espécie de mandioca Vou mostrar pra você Ó Aí Aí, Roberto Você disse que aqui não chove, ó Vai chover Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo E é bastante Tava debaixo daquela avezinha, ó Só tomando uma geladinha ali, ó A chuva veio aí Fechou O canal Isso que Expulsou todo mundo de lá Entendeu Ó lá, ó Tá vendo Que chuvinho Eu não quero te fazer inveja Mas um almocinho assim Ó Galinha caipirinha Um arroz com pirão Um arrozinho da terra Com pirão Ó o pirãozinho Ai, que delícia Ainda tem uma pimentinha Daquela Uma farofinha de cuscuz Maravilha